Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão A te mentei se tentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Será que amor Parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do seu olhar Darei o meu viver Não posso mais ficar Sem você Não deixa Não deixa o nosso desejo Virar poeira Um oceano de amor Que não pode secar Minha paixão Eu te jurei Pra vida inteira E você pode usar a moça Te amar Não deixa Eu te jurei Não deixa o nosso desejo Virar poeira E você É um oceano de amor Que não pode secar Não pode secar E eu acho que é de um Que não tem que ver E você Pode usar a moça Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo A timidez tentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Será que é amor? Parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Cadê o meu viver? Não posso mais ficar Sem você Não deixa O oceano de amor Cerca Não pode secar Minha paixão é o de jureiro Pra vida inteira O 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 E você pode usar e abusar de amar E você pode usar e abusar de amar Lá, 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 iá, lá, iá La, 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 la